O nosso trabalho de hoje é esse descanso de panela, tá? Feito nessas três cores e com o barbante número seis. Agora, sigam aí com o passo a passo. Vamos iniciar, olha, fazendo sete correntinhas. Vou usar aqui, ó, primeiramente essa linha rosa mesclada, tá? Número seis. E a agulha é três e meio milímetro, ó. Coloco a agulha por dentro, faço um giro e já faço uma correntinha, tá? E aqui, a partir dessa, eu vou colocar mais seis. Vou fechar aqui, olha, na primeira correntinha. Faço um ponto, olha, baixíssimo. Faço três correntinhas pra subir. Vou fazer aqui agora, olha, passo a volta na agulha, vou fazer um ponto alto, só que eu não vou concluir esse ponto alto, olha. Passo por dentro de duas laçadinhas e deixo a outra metade aqui na agulha, tá? Mais uma vez, passo a volta na agulha, passo por dentro de duas laçadinhas e não completo o ponto. Mais uma vez, passo, olha, por dentro de duas argolinhas e não completo o ponto. Agora, ó, venho e completo o ponto todinho, tá? Fecho com uma aqui, ó, com uma argolinha e faço, aliás, com uma correntinha e faço mais duas correntinhas. Fecho aqui embaixo, olha, com ponto baixíssimo. Aqui agora, vou fazer novamente, olha. Três correntinhas pra subir, vou colocar aqui, olha, três pontos altos, só que não fecho os pontos, olha, faço só pela metade. Fecho todos eles juntos, tá? Faço uma correntinha e mais duas pra descer e fecho aqui embaixo, olha, na argolinha com ponto baixíssimo. Observe que a gente já fez duas pétalas, tá? E a gente vai colocar um total de seis aqui dentro. Ok, olha, já fiz um total de seis, certo? Já fechei aqui embaixo, olha, com ponto baixíssimo. Corto essa linha. Passo por dentro, olha, da argola que tá na agulha. Puxo. Coloco aqui no verso, olha, pra fazer, olha, uns nozinhos. Uns dois já é suficiente. E tiro o excesso dessa linha. Ok, olha. Agora, vou trabalhar com a linha verde, tá? Também número seis, olha. Coloco a agulha por dentro, faço um giro e obtenho, olha, uma laçadinha. Tiro, vou aqui, olha, bem em cima de cada pétala dessa daqui, olha. Pego duas laçadinhas dessa, a correntinha, passo e faço aqui, olha, uma primeira correntinha. E a partir dessa eu coloco mais duas pra ter um total de três. Dentro do mesmo espaço, olha, faço um ponto alto. Uma correntinha e mais dois pontos altos dentro do mesmo espaço. Certo? Giro, coloco a agulha, puxo a linha e já passo a linha, ó, dentro da volta que estava na agulha. Novamente, vou colocar a agulha agora dentro do espaço da correntinha. Passo lá atrás, pego a linha, trago e passo por dentro da volta que estava na agulha. Já colocamos a linha aqui no meio, olha. Aí, mais três correntinhas pra subir, mais um ponto alto, uma correntinha e mais dois pontos altos. Certo? Vou virar novamente e fazer a mesma coisa, olha. Coloco a agulha no segundo ponto alto, pego a linha que está lá atrás e passo pela volta que está na agulha. Faço do mesmo jeito aqui no meio, olha, no intervalo da correntinha e coloco a linha no centro. Três correntinhas pra subir, um ponto alto, uma correntinha e mais outro ponto alto. Certo? Observa que a gente voltou aqui pro lado direito que a gente tá fazendo o crochê, tá? Vou cortar a linha, passo esse pedaço de linha dentro da volta que estava na agulha, puxo, viro aqui para o verso e vou fazer uns dois nozinhos igual a gente fez na flor. Ok, olha, e dessa forma a gente vai fazer em todas as... Olha só, olha, já fiz em todas as pétalas. Agora, nós vamos trabalhar com as flores novamente. Só que a gente já vai fazendo as flores e já vamos anexando aos talos. Então, coloco a agulha por dentro e vou fazer da mesma forma, fazer aquelas sete correntinhas iniciais. Ok, olha. Fiz a primeira pétala, agora, gente, a próxima nós vamos fixar no talo. Faço as três correntinhas pra subir, vou fazer aqui, olha, os três pontos altos, tá? Pela metade. Aqui, olha, agora, na hora de fechar esse ponto é que a gente vai anexar no talo. Ó, lembra que tem o lado direito e o lado esquerdo, tá? Nós vamos colocar aqui no lado direito. Vou pegar aqui o talo, ó, vou colocar esquerdo com esquerdo, vou aqui, ó, no primeiro ponto alto, pego a linha lá atrás, tá? E passo aqui, olha, dentro da argolinha fechando o ponto, certo? Faço mais duas correntinhas, porque com essa aqui que a gente fechou o ponto, faz um total de três. E vou fechar aqui dentro da argolinha. Agora, olha, a próxima pétala nós vamos fixar no último ponto alto aqui, ou seja, no ponto alto da outra lateral. Faço duas correntinhas, tá? Vou aqui, olha, no último ponto alto, vou pegar as duas argolinhas de cima do ponto, deixo a linha aqui por trás, ó, da agulha, puxo, certo? Passo por dentro da volta que estava na agulha. Observe que a gente tem um total de três correntinhas agora. E aqui eu continuo fazendo a pétala, olha, vou colocar os três pontos altos, olha, pela metade. Fecho aqui, olha, nos três e já faço as três correntinhas e fecho aqui embaixo dentro da argola. Olha, observa que a gente fixa, olha, em duas pétalas, tá? Nos dois cantinhos. E agora eu vou fazer um total de três, das três restantes. Ok, olha, terminei a pétala, agora eu corto a linha e dou uns nozinhos na parte de trás. Ok, olha, já coloquei uma flor em cada talo desse daqui. Agora a gente vai colocar uma flor dessas, mesmo jeito dessas, no intervalo, tá? Entre uma e outra aqui, olha. Só que a gente vai, olha, fixar, observa que elas são seis pétalas, certo? Então, fica duas aqui pra baixo, duas pra cima e a gente vai fixar, ó, nessas que estão aqui na lateral, olha. Já iniciei a próxima, olha, já fiz duas pétalas, tá? Vou iniciar aqui, olha, a terceira. Então, faço do mesmo jeito, ó, vou fazer os três pontos altos, tá? Sem fechar. Quando eu fecho aqui, olha, os três, antes de fazer a próxima correntinha, é que a gente vai fixar aqui uma na outra, olha. Vou fixar primeiramente nessa. Coloco, olha, bem na pontinha, olha, da pétala. Sempre coloco, olha. Pego a linha, olha, coloco a linha por baixo aqui e a agulha por cima da linha. Passo, pego as duas, laçadinha, pego a linha lá atrás, olha, e passo aqui, olha, por dentro da laçada que tava na agulha. Observa que a gente já tem uma correntinha. Aí, eu faço mais duas e trago aqui, olha, pra argola, certo? E aqui, agora, eu vou fazer, já fixei nessa aqui da lateral, certo? Tem as duas aqui de baixo, vou fazer mais duas pétalas na sexta pétala que a gente vai emendar do outro lado. Olha, observam só, olha. Coloquei aqui, ó, pétala com pétala, tá? Observa que tem as duas pra baixo, então, aqui a gente vai colocar as duas pra baixo, ó, como eu só fiz cinco, ó, na sexta, é que eu vou fixar aqui na outra, olha. Aí, faço as três correntinhas pra subir, coloco aqui, olha, os três pontos altos, tá? Pela metade, fecho aqui, certo? Agora que a gente vai fixar na outra pétala, olha, nessa lateral aqui, ó. Fica duas pra cima, uma lateral pra um lado, pra outro, e duas pra baixo, olha. Coloco a agulha aqui, ó, por cima da linha, venho aqui, olha, bem no meio da pétala, tá? Pego a linha, olha, passo... E já fecho aqui, ó, fazendo minha primeira correntinha, né? Aí, mais duas, e fecho aqui dentro da argolinha. Como eu já fiz a minha sexta pétala, né, eu corto a linha. E faço os nozinhos, tá? Na parte de trás. Vejam só, olha, como que fica fixado uma flor na outra, certo? E aqui, agora, a gente vai fazer as cinco restantes, tá? E fixar da mesma forma. Ok, olha, já coloquei todas as flores em volta. Agora, nós vamos trabalhar com a linha na cor branca. Vou começar, olha, fazendo seis correntinhas. Vou fechar aqui na primeira correntinha. E aqui dentro dessa argolinha, vou colocar doze pontos baixos, olha. Coloco a agulha por dentro, passo, puxo a linha, levanto, e já faço meu primeiro ponto baixo. E a partir desse, vou colocar mais onze. Fiz, olha, os doze pontos baixos. Venho aqui agora, olha, no primeiro ponto baixo. E fecho aqui, olha, com ponto baixíssimo, tá? Vou aqui para o próximo ponto baixo. Coloco a agulha, a linha dentro dele, tá? Faço três correntinhas pra subir. E aqui dentro, olha, eu vou colocar três pontos altos, tá? Com as três correntinhas que a gente fez, olha, e os dois pontos altos, a gente tem um total de três. Faço duas correntinhas, tá? Vou saltar aqui, olha, um ponto baixo desse aqui de base, vou para o próximo e coloco mais seis, três pontos baixos, olha, dentro do mesmo espaço, certo? Duas correntinhas, salto um ponto baixo de base, vou para o próximo e coloco mais três pontos altos. E assim a gente vai ter um total de seis. Ok, olha, já fiz os conjuntinhos, olha. Seis conjuntinhos, três pontos altos, já fiz as duas correntinhas, venho aqui, olha, na altura da terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo, certo? Faço três correntinhas pra subir, dentro do mesmo local, olha, faço outro ponto, faço um ponto alto. Aí, coloco um ponto alto aqui no ponto alto de base do meio e no terceiro aqui, olha, coloco mais dois pontos altos, certo? Se a gente tinha três aqui embaixo, agora nós temos cinco. Aí, duas correntinhas e vamos fazer a mesma coisa, olha, dois pontos altos no primeiro ponto alto de base. No do meio aqui, a gente só vai colocar um ponto alto e no terceiro ponto alto de base, a gente coloca dois pontos altos. Aí, mais duas correntinhas e a gente conclui a volta. Ok, já conclui a volta, tá? Fechei aqui, ó, na altura da terceira correntinha. A gente vai pra próxima volta, tá? Fazer da mesma forma, ó, sempre nesses pontos altos aqui, olha, da lateral. A gente vai colocar dois pontos altos dentro do mesmo espaço, tá? E esses pontos altos, olha, que estão no meio aqui, a gente coloca um ponto alto em cima de cada um deles, tá? Olha, se tinham cinco, a gente aumentou mais dois, a gente tem agora um total de sete. Dois pontos altos no primeiro ponto alto e dois pontos altos no último ponto alto. E no do meio aqui, um ponto alto em cima de cada um. Ok, olha, já fizemos as três voltas. Agora, a gente vai repetir a fileira do mesmo jeito, ó. Colocar dois pontos altos em cada lateral, tá? E um ponto alto em cima de cada ponto alto de base desses aqui do meio. Ok, eu já concluí a outra volta, olha. Observe que a gente já fez quatro voltas. E a gente vai fazendo voltas, olha, com essa mesma forma, tá? Sempre colocando dois pontos altos aqui, ó, no ponto alto de início e no final aqui, ó, de cada conjuntinho desse, tá? E nos demais é um ponto alto em cima de cada um de base. E sempre duas correntinhas no intervalo de um conjuntinho para o outro, tá? A gente vai fazer até que o tamanho, olha, chegue, mas chega aqui, olha, nesse tamanho aqui, aí a gente para. Vejam só, já cheguei no tamanho. Observa que eu fiz, olha, tá? Tirando aqui essa partezinha do centro, foi feito uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete voltas, tá? Olha, vou colocar agora a parte das flores aqui por cima. Observa, olha, que os talos dão certinho nessa abertura. Então, a gente coloca cada talo em cima de cada abertura dessa, tá? Certo? Agora, a gente vai fixar essa parte aqui das flores na parte de baixo. Observa só, se você quiser colocar um alfinete, alguma coisa para segurar, você pode também já fazer isso. Fiz aqui, olha, fechei embaixo, né, com ponto baixo, então, vou fazer as três correntinhas para subir, certo? Vou seguir a fileira do mesmo jeito que eu fazia, eu estava fazendo anteriormente, tá? Colocando dois pontos altos, ó, em cima do primeiro ponto alto de base, certo? Olha, observa que o cantinho dessa pétala aqui, olha, vai dar aqui no próximo ponto. Faço a volta na agulha, puxo lá atrás, levanto, olha, e faço esse ponto, olha, só pela metade, certo? Com as duas voltas aqui na agulha, olha, pego aqui na parte da frente, olha, bem aqui em cima, olha, da pétala. Vou pegar aqui, olha, duas argolinhas, tá? Pego a linha lá atrás, passo por dentro dessa argolinha aqui, aí eu fecho as três voltas que estavam na agulha, certo? Passo a volta na agulha, olha, e vou continuar fazendo os pontos altos, certo? Olha, vou para o próximo ponto alto aqui de base. Olha, você vai marcando, olha, porque a cada, a flor que está em cima do talo, ela vai ficar aqui, olha, pegar bem, olha, de um lado e do outro aqui da abertura, certo? Então, a gente marca aqui onde é que vai ser, olha, o lugar que a gente vai fixar as outras duas pétalas, olha, observa que vai ser aqui nesse ponto. Então, eu vou segurar aqui esse ponto e venho, olha, fazendo os pontos altos. Chegou em cima do ponto, olha, faço a mesma coisa, faço o ponto alto só pela metade, venho aqui, olha, em cima da pétala, tá? Pego duas argolinhas, pego a linha que tá lá atrás, agora eu tenho três voltando aqui na agulha, fecho todas de uma vez, certo? Passo a volta na agulha e continuo aqui, olha, fazendo os pontos altos. Mais uma vez, a gente coloca, olha, deu aqui no próximo, olha, então, vou fixar já a próxima pétala, fiz o ponto pela metade. Pego aqui, pego aqui a argolinha de cima, a linha lá atrás e concluo o ponto fechando as três voltas que tava na agulha. E continuo fazendo os pontos altos. Ok, olha, chegou no cantinho, vai ser o quê? Olha, a próxima pétala que é a que fica no cantinho, que é a que tá no talo, certo? Aliás, eu falo cantinho aqui nessa abertura. Então, vou fixar, olha, essa em cima desse ponto alto aqui de base, certo? Que é onde a gente vai colocar os dois pontos altos. Então, faço um ponto alto, certo? No segundo ponto alto, olha, faço só pela metade, pego a pétala, levanto e fecho os três juntos, tá? E nesse intervalo aqui, olha, vou colocar três pontos altos, certo? Agora, a gente já vem preenchendo ele. Faço um ponto alto, olha, pela metade e já vou pegar, olha, a outra pétala aqui. E fecho o ponto e coloco outro ponto alto dentro do mesmo lugar, certo? E assim, gente, eu vou fixando cada flor dessa daqui na parte de baixo. Fiz aqui o último ponto, tá? Venho aqui na altura da terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo, tá? Aqui agora, ó, vou fazer três correntinhas pra subir. Olha, veja que tá tudo fixado, tá? Vou colocar, olha, dois pontos altos dentro do mesmo espaço, certo? Vou virar aqui, olha, vou saltar dois pontos altos desse de base. No terceiro, olha, faço um ponto baixo. Aí, três correntinhas pra subir, vou colocar dois pontos altos no mesmo espaço, vou saltar dois pontos altos de base. E no próximo, faço um ponto baixo, tá? E assim, olha, eu fecho a volta. Já completei a volta, olha, fiz as três correntinhas, os dois pontos altos, tá? Observe que aqui, olha, restaram três pontos altos de base, tá? Não tem problema, nós vamos pegar a distância dos três, vamos aqui, ó, no início das três correntinhas que a gente faz pra iniciar o ponto, tá? Faço um ponto baixíssimo, corto essa linha, olha, e faço uns nozinhos aqui no verso. Ok, olha, já terminamos o nosso descanso de panela, tá? Ele é bem alto aqui, olha, com as duas partes do crochê, tá bom? Espero que vocês tenham gostado deste trabalho, tá? Que não saia deste vídeo sem dar uma curtida nele, sem se inscrever no meu canal, que eu fico muito agradecida. E um abraço a cada um de vocês!